Um cabo da rede elétrica partido ou caído na via pode estar energizado e provocar acidentes graves. Por isso, nunca toque nele, isole o local e saia de perto. A maior parte dos cabos da rede elétrica da rua está energizada com uma tensão superior a 13.000 volts. Apenas 15 centímetros de distância é o suficiente para ele transmitir uma descarga elétrica fortíssima, que pode provocar queimaduras graves, mutilações e até morte. Caso encontre um cabo solto na rua, avise imediatamente a distribuidora de energia e não deixe que pessoas ou animais se aproximem. Caso esteja dentro de um veículo que sofreu uma colisão com o poste que causou a quebra de um cabo da rede elétrica, não saia do carro. Somente se houver incêndio, salte do carro com os dois pés juntos o mais longe possível e não encoste no veículo em hipótese alguma. Não tente segurar ou tocar em quem estiver preso a um cabo partido ou cerca eletrizada. Acione imediatamente os bombeiros e o SAMU. Aneel. Agência Nacional de Energia Elétrica.